Oi pessoal, nesse curso a gente vai estar trabalhando agrofloresta para regiões áridas e semi-áridas. Para isso a gente está aqui no semiárido brasileiro, na Caatinga, quem não conhece Caatinga quer dizer floresta branca. E como a gente fala, agrofloresta é a cara do dono, o que a gente precisa é entender os princípios, entender as ideias e buscar adaptar para a nossa realidade. A gente está aqui na área da Silvanete e do Vilmar e a gente vai estar compartilhando as experiências que vêm sendo desenvolvidas aqui há mais de 10 anos. Então a gente vai estar trabalhando técnicas de plantio, estratégias para se adaptar para essas regiões, plantando plantas suculentas que irrigam o solo, plantas que geram matéria orgânica, explicar a importância da matéria orgânica nesse ambiente e estratégias usadas para se trabalhar nesse clima, nesse solo dessa região. Uma vez entendido esses princípios, a gente acredita e vem trazendo isso para outros países, outras regiões também. Tchau, tchau.